Tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, por abrir as portas da sua casa e nos receber para falarmos sobre temas bacaninhas, né, que informam, que orientam e que edificam a nossa vida a todo tempo. Muitíssimo obrigada pelo seu retorno, pelas suas informações, por participar conosco, dando sempre opiniões sobre aquilo que fazemos aqui, não só no Cabeça Pra Cima, mas na Boas Novas como um todo. Isso é muito bom. E o mais especial de tudo é saber que a gente tem conseguido abençoar a sua vida. Essa é a nossa missão, de verdade, nossa missão, ser boas novas. Que bom que a gente tem tocado o seu coração a cada dia. Nosso registro e agradecimento especial também, sempre no início de cada programa, é a você, querido semeador de boas novas. Você que tem tido a visão de semear no reino de Deus, que tem percebido a boas novas como essa missionária capaz de levar as boas novas de Cristo a toda criatura que tem por missão cumprir o índice de Jesus. E por isso você ora pela gente, você semeia aqui na Boas Novas e você nos ajuda a nos mantermos no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quero que você saiba que a gente também ora por você a cada dia. Nós temos uma casa de força, de oração, onde nós rogamos ao Senhor que Ele mantenha a sua boa mão sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, de todos vocês que nos acompanham aqui na Boas Novas, que Ele possa atender os desejos do seu coração a cada dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia mais uma vez. No Cabeça Pra Cima de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito especial, um tema que pode até parecer comum ou difícil de ser tratado, mas é importante da gente falar a cada dia. A questão é, será que existe uma fórmula, não uma fórmula mágica, mas algo tipo assim, uma receita que possa dar diretrizes para um casal para manter um casamento duradouro, mas também feliz? Porque não basta ser duradouro, né? Ele precisa ser bom, precisa ser feliz. É fato e até muito óbvio que um casal precisa conversar, precisa compartilhar, precisa dividir, mas também é fato que nos nossos dias isso tem se tornado mais difícil a cada dia. As pessoas têm mais dificuldade de estar juntos, conversando, compartilhando, elas se fecham e compartilham pouco. Mas muitos casais têm um casamento duradouro e feliz. E aí, qual é o segredo? Qual será a receita para que isso aconteça de uma forma bacana? Essa é a nossa reflexão no programa de hoje. Queremos entender qual o segredo para cultivar um casamento. Vamos começar pelo nosso informativo e já já você vai conhecer os nossos especialistas. O Brasil registrou mais de 340 mil divórcios em 2014. Um salto de 161% em 10 anos. O dado está presente na pesquisa estatística do Registro Civil de 2014, divulgada pelo IBGE. A lei do divórcio chegou ao país em 26 de dezembro de 1977. Poucos anos depois, em 1984, foram contabilizados mais de 30 mil separações. Em 1994, foram registrados 94 mil casos, representando um acréscimo de 205,1% em relação a 1984. Daquele ano até 2014, no entanto, o crescimento é de mais de 1.000%. Na avaliação do IBGE, a elevação sucessiva ao longo dos anos do número de divórcios concedidos revela uma gradual mudança no comportamento da sociedade brasileira, que passou a aceitá-lo com maior naturalidade e a acessar os serviços de justiça de modo a formalizar as dissoluções dos casamentos. Pois é, né? A gente vai, na nossa conversa aqui, aprofundar um pouquinho essa questão. Essa facilidade na dissolução dos casamentos, será que tornou o casamento menos desafiador? Será que tornou esse compromisso menos efetivo e menos levado a sério? Eu não sei, vamos ver. Nossa questão é como cultivar o casamento, como garantir um casamento duradouro e também saudável e também feliz, que é o que a gente busca quando casa, não é verdade? Para nos ajudar nessa reflexão, recebo aqui no estúdio a querida Raquel Medrado, ela que é pastora da Assembleia de Deus Filadélfia e também diretora da ONG Transformação. Está aqui a pesada gripe, né, Raquel? Muito gripada, muito gripada mesmo. Mas muito obrigada por estar aqui. É, nós estamos aqui em um assunto, aparentemente uma banalização da separação e do, né, do formalizar o divórcio. Mas eu acho que tem um aspecto positivo nisso também, porque tinha muito casamento de aparência, muita coisa que é melhor ficar com ele, ruim com ele, pior sem ele. E não é por aí, a gente tem que realmente buscar coisas para a gente ter uma vida feliz. Ai, a palavra de Deus o tempo inteiro, bem-aventurado, seja feliz, seja feliz, seja feliz. A gente vai cultivar uma coisa desagradável, que só traz peso. Então, não, vamos conversar esse assunto aqui para ver se a gente leva um pouquinho de alegria, de paz e de prazer dentro das famílias evangélicas, né? Também as não evangélicas. Exato, exato. Também as não evangélicas. Exato. Porque aí até a gente consegue tocar no coração de casais, né? Que de repente estão aí, tão desestimulados, que eles consigam olhar um para o outro e quem sabe restaurar o seu casamento, né? Com certeza, acredito nisso. Queridos, também está conosco hoje a Paula Emerick. Paula é psicóloga e também terapeuta de família. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, pela confiança. É sempre um prazer estar aqui. Isso aí, isso aí. Vamos conversar um pouquinho, né? Não temos a receita mágica, mas temos aquilo que a palavra nos garante, que é a verdade. E a verdade, ela liberta em todas as áreas, né? Inclusive no casamento. É verdade. E a gente tem aí a desligência, que também é outra característica que a gente pode pedir, sabedoria, para que tudo isso funcione, né? Da melhor forma. Um corpo bem ajustado ali na Igreja Mãe, que é a família. Isso mesmo, isso eu gostei. Está aí. Isso aí. Igreja Mãe é família, verdade. É um bom conceito. É o nosso primeiro ministério, né? Com certeza, com certeza. Mas quero apresentar para vocês também, Alexandre Pereira, né? Nosso terceiro convidado, que está aqui. Ele, que é bispo da Igreja Apostólica, é Manuel, em Campo Grande. Tempo que não vim aqui no cabeça para cima, pastor. E quando lembraram de mim, me colocam aqui esmagado com três mulheres, né? Mas tá bom, eu vou sobreviver, não é? O assunto é muito interessante, é muito interessante, muito bacana. E a gente, com certeza, acredito que nós vamos ter alguns, não receita de bolo, não há milagres, não é? E é sobre isso que eu acredito que nós vamos poder falar. Não existe milagre, não existe receita de bolo, existe decisão. E em cima dessa decisão, acredito que nós vamos conseguir aí, como já foi dito, atingir o coração de algumas pessoas que precisam ouvir sobre isso. Existem alguns conceitos que eu acredito que precisam ser quebrados, alguns paradigmas que precisam ser quebrados. E eu acredito que nisso nós vamos poder ajudar algumas pessoas. É isso aí. Sabe, nesse primeiro momento de programa, no momento que a gente começa o nosso debate aqui, queria dizer para você o seguinte. Eu vou tocar o programa com uma oração. Uma oração, o pastor falou agora, né? Nessa questão de atingir corações, as pessoas possam ouvir. Eu vou começar com uma oração pedida ao Senhor, que Ele relaxe. Cada um de vocês que estão nos acompanhando e que Ele permita que vocês ouçam. Que nós todos possamos ouvir, de fato, o que vai ser dito aqui. E ouvir de forma relaxada, permitindo que o que a gente vai ouvir possa ter algum significado. Porque a gente precisa querer ouvir, né? Como você acabou de falar, a gente precisa querer ouvir também. Se sensibilizar para que o Senhor possa agir nas nossas vidas. Para que a decisão possa vir, né? Isso é um fato absolutamente concreto. E a gente vai falar aqui, né? Nessa questão de como cultivar um casamento. O que fazer para que o casamento possa ser longo, possa ser feliz. E eu queria começar ouvindo de vocês um conceito de o que é felicidade. Porque a gente, às vezes, pensa isso, né? Felicidade, sempre aqueles sininhos tocando, né? A carruagem passando, o príncipe encantado, vestido de branco, sei lá. A princípio, utopia pura, né? Mas o que é felicidade? O que é, pastor? Eu acredito que falamos, eu ontem estava falando sobre isso com ninguém menos que adolescentes que são pessoas que falam assim, normalmente falam o que pensam, né? Isso é muito bom. Porque a gente, quando chega numa fase adulta, a gente começa a ter alguns limites e não querer falar aquilo que nós pensamos. E os adolescentes que estavam comigo, eles foram muito, 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 assim, rápidos e falaram assim, ser feliz é ter dinheiro. Porque felicidade, eles disseram assim, felicidade, deram a marca de um telefone, né? Celular. Falou, felicidade é você ter este telefone. E dinheiro compra esse telefone, portanto, compra esse, compra a felicidade. E conversando lá, nós chegamos então a um denominador comum, que felicidade é ter a verdadeira consciência da realidade. Porque às vezes, algumas pessoas, no caso do casamento, acreditam que uma festa de 200 mil reais é a felicidade. Vai ser a felicidade. Vai ser o início de um casamento feliz. E eu fiz um casamento em que foram gastos, ali naquele casamento, alguma coisa parecida como o valor de quatro veículos e aquele casamento durou dez meses. E ter a consciência da realidade é de verdade ser feliz. Porque algumas coisas que nós não temos consciência, que a gente acredita ser utópico, isso vai nos deixar muito triste. Quando nós olhamos à volta e sabemos a real situação que nós vivemos, nós estamos felizes. Porque é isso aí. Então, a minha realidade é essa. Então, eu tenho que buscar ou isso ou aquilo, decidir por isso ou por aquilo. E isso é felicidade. Porque não há possibilidade de eu dizer que sou feliz vivendo por aparência. Não há possibilidade de eu ser feliz achando que eu tenho aquilo que eu não posso ter. Ou que jamais eu vou ter. A verdade é essa. Tem coisas que jamais vamos alcançar. Ah, mas eu vou continuar lutando por aquilo. E aí vai chegar, por exemplo, como eu vi um caso de uma pessoa que chegou no leito de morte e disse, lutei tanto por alguma coisa que eu não alcancei, estou morrendo triste. Então, eu acredito que felicidade é saber de verdade. Não é se entregar. Veja bem. Não é se entregar, não é dizer assim, eu nasci aqui, vou morrer aqui. Não é da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim. Não é isso. Mudar de vida, mudar de classe social, talvez, seja uma coisa muito importante. Mas conhecer a realidade, isso é ser feliz. Mas me lembrar de Salomão, né? Salomão que teve tanto dinheiro, tanta sabedoria, tanto tudo, tanto tudo. E no fim da vida, o que é que ele disse? Ele olha e diz que ele... Como é que ele disse lá? Eu plantei vento, eu olho para trás e... Não se sentia essa pessoa... Chegou para dizer que tudo foi vaidade. Tudo foi vaidade, exatamente. E a gente vê o exemplo na Bíblia também de Paulo. Eu acho que a felicidade, para arrematar o que o pastor Alexandre falou, felicidade é um estado de contentamento. Não é um fatalismo, não é aquela coisa, ah, eu não posso, eu não vou, eu sou fadada a isso. Mas não é contentar-se com o que se consegue, com o que se tem. É estar feliz com aquilo, porque senão você bota as tuas expectativas tão longe ao alcance da tua mão, que tu nunca é feliz, porque tem pessoas que vivem assim. A neurociência daria um outro nome para o contentamento de Paulo, de gratidão. Aprender a ser grato, que Paulo diz também que a gente aprende a contentar-se. Isso quer dizer que não é algo que a gente nasce com aquilo inato. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo a se contentar com as coisas. Ele fala assim, né, aprendi a contentar-me em tudo. Sei viver com a pobreza, com a riqueza, com o sofrimento, com a alegria, com isso, com aquilo. Então, apesar disso, eu aprendi que lá na frente eu posso ter a decisão, tomar a decisão de fazer e ter um resultado diferente. Porque eu aprendi aqui que essa escolha deu essa consequência. Fui grato pelas coisas boas que aconteceram, mas isso aqui me deu uma lição. Então, eu vou me contentar com esse resultado, né, vou ser grato por aquilo que eu já... Eu vou evoluir e vou continuar. E é por isso que Paulo diz, no final, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso, exatamente. Porque ele soube passar por tudo. Então, ele soube de verdade a realidade dele. Ele soube estar no muito, soube estar no pouco, soube estar no absolutamente nada. Ele soube glorificar a Deus nas chicotadas que ele levou. Soube glorificar a Deus quando ele foi exaltado. E aí ele diz, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele teve consciência de tudo que ele passou. Então, a felicidade dele foi exatamente saber na situação que estava vivendo. Olha só, a Bíblia também fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Manter o bem-estar da família é papel da mulher? Eu já acho que, como é um casamento, então tem dois CPFs ali investindo naquele projeto, eu acho que a responsabilidade é de todos. Eu não sei se os meus amigos concordam comigo. Porque fica... Nem o marido, porque a gente também escuta lá na outra ponta, né? Ele é o sacerdote. Ele é que precisa ter a responsabilidade disso. Eu acho que tem os seus papéis, que são funções. Mas não a responsabilidade de dar certo, eu acredito que esteja sobre um. Eu não acredito dessa forma. Tanto que quando eu atendo famílias, a gente estabelece que às vezes a gente vê, não sei o senhor em gabinete, mas é muito... Atributos e as famílias a gente chama de desfuncionais. Porque cada um não está empenhando o seu papel de forma correta. Suas funções estão muito turvas. Ela querendo fazer a função dele, ele querendo fazer a função dela, ou ele omisso. E aí você vê que é um problema de função. Agora, a responsabilidade, eu acho que é de todos. E quando chega a filhos, inclusive dos filhos, de promover aquilo ali. Ser obediente, não ser rebelde, estar submetido àquela autoridade, para convergir na felicidade daquele núcleo, né? Agora, colocar sobre a mulher só, ou sobre o homem só, eu acho um fardo. Agora, a sabedoria dela vai vir muito bem. Obrigado, né? Porque aquela mulher também, richosa, que a Bíblia fala, que vai falar, vai reclamar. E vai, às vezes, coisas que eram realmente necessárias ser consideradas, mas no tempo errado. Isso tudo é da facção, né? Se olhar também que a edificação nunca, nunca se dá sozinha, né? Então, para se edificar, qualquer coisa que seja, a pessoa precisa de muitas tarefas, muitas pessoas. Tem um que vem com ferro, outro com areia, outro com a madeira. Então, não houve uma peça única. Então, botar responsabilidade, concordo com ela, no sentido assim, a responsabilidade é da mulher? Não. A responsabilidade, ela edifica com a sabedoria dela, com o jeito de ser, com a necessidade que a mulher tem, de abrigar os filhos, de conciliar as coisas? Ou seja, ok, mas ela, nessa edificação da casa, ela tem e deve contar com todos, com o sentido de todos. Porque não adianta, você vai se matar a vida toda para edificar uma casa, se o marido não quer que aquilo fique bom. Se os filhos não cooperam, ela faz, chata, enjoada, coitada. E se tiver alguém dando corda ainda nesse conceito, pior ainda, né? Exatamente. É um peso muito, é um peso, é um peso sobre o humano e sobre os ombros dessa mulher. Fica difícil. É verdade. Como nós estamos em três contra um, eu vou para o intervalo e na volta do intervalo... Que ainda tem onde eu pensar. Eu deixo... Ah, mas eu lembro, né? Tá bom, então vamos para o intervalo. Isso aí, hoje a gente está aqui na busca da fórmula mágica para cultivar um casamento. Você tem? Manda as suas dicas para a gente pelo nosso WhatsApp. Eu gostaria de conhecer as suas sugestões também e o que você mandar, a gente pode inclusive publicar para ajudar outras pessoas, né? Porque a Raquel estava dizendo aqui no início do programa que se a gente conseguir chegar na fórmula mágica, ela quer participação nos lucros, né? Com certeza, vou ficar rica, hein? Ela quer participação nos lucros. Mas a gente está aqui conversando e a pergunta, né, que está no ar é se essa questão de que a mulher sabe, edifica a sua casa, traz para os ombros da mulher a responsabilidade, né? De garantir, de fazer esse casamento ser feliz. Sua opinião, pastor? Quando nós estamos vivendo hoje numa sociedade em que, por durante muito tempo, haver uma pressão muito grande e, sobretudo, uma pressão muito maldosa sobre a mulher, em que a mulher não falava, a mulher era aquela mulher que sofria sozinha, existia até uma música, não é? Que dizia que a Amélia que era mulher de verdade, que chegava a achar bonito não ter o que comer, não é? Algumas pessoas chegariam a dizer que essa mulher era louca, nos dias de hoje. Mas na época que essa música, ela foi gravada e que ela fez um sucesso tremendo, muitas mulheres se resignavam em achar bonito não ter o que comer, em sofrer calada, não é? E nunca dizer para os filhos que o marido que fazia com que aquele sofrimento acontecesse. Algumas mulheres viveram 40, 50 anos de casamento sabendo que o marido tinha uma outra mulher, mas escondia aquilo dos filhos, que ela se sentia envergonhada. Hoje, não. Hoje, as mulheres não aceitam porque elas também trabalham, porque elas têm todo o mesmo papel lá fora, não é? Porque existe até uma campanha atualmente dizendo que a mulher tem que ter esse espaço, que ela tem que ter espaço na política, ela tem que ter espaço isso, aquilo, enfim. Isso é muito importante. Porém, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai entender uma coisa muito importante. Quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, é o que a Bíblia quer dizer. Não é questão de responsabilidade. É importante dizer que vamos separar questões de responsabilidades aí. Nós estamos falando de um dom específico que Deus deu à mulher. A mulher tem um dom e algumas pessoas chegam a dizer que a Bíblia é misógina e não é. Não é. A Bíblia está dizendo que a mulher tem um dom que o homem não tem, percepções que o homem não tem, até uma sabedoria que o homem não tem. Veja, apesar de ser um cristão protestante, eu venho de uma família israelita. Portanto, o Talmud, que eu tanto estudei e ainda continuo estudando, e a Torá, que eu estudo ainda, ensina uma coisa muito importante. Por exemplo, o que aconteceu com o Coré, Datã e Abirão quando eles se rebelaram contra Moisés? Eles foram consumidos, ele e todos que com ele estavam. Mas o que aconteceu com o Num, que estava junto? Era Coré, Datã, Abirão e Num. Só Coré, Datã e Abirão foram consumidos. E Num? Num sobrou, não aconteceu nada com o Num. Por quê? Não sobrou. Num ficou lá. Ele não morreu, ele não foi consumido. Porque existe um ensino no Talmud que diz que foi a esposa de Num que disse o seguinte. Se Moisés, você hoje é discípulo e servo de Moisés. Se ele permanecer, tu continuar é discípulo. Mas se Coré, Datã e Abirão, eles prevalecerem contra Moisés, tu vai continuar discípulo de Coré, Datã e Abirão. Então não te meta mais nisso. Foi a mesma palavra que a esposa de Pilatos disse, não te metas nesse negócio. Deixa esse homem, Jesus, que ele é inocente, não te metas nisso. Eu tive um sonho. E que Pilatos fez? Ele tentando ouvir a esposa, que tem gente que disse que ele não deu ouvido à esposa. Ele faz o seguinte, eu vou lavar as minhas mãos. Eu não vou fazer o que a minha esposa disse, não vou libertar ele, não vou me meter nesse negócio. Mas eu lavo as minhas mãos e deixo isso para eles resolverem. A verdade é que porque num ouviu a esposa dele, a sabedoria da esposa dele, ele foi poupado. O que a Bíblia diz e que nós precisamos anunciar mais nos nossos púlpitos é que os maridos precisam ouvir mais as suas esposas. Porque ouvindo mais as suas esposas, eles vão deixar de fazer aquelas grandes besteiras que eles fazem e aí depois não vão poder reclamar quando ouvem, quando eles sentam no sofá. Porque o homem chega em casa, quando fez a besteira, ele chega em casa chateado, ele senta no sofá, ele fica calado, pega o controle, liga a televisão e quer ficar quieto. Mas ele vai ter que ouvir a esposa dizer para ele aquela famosa frase que nenhum marido quer ouvir. Eu te avisei. Então, o que a Bíblia está dizendo é que esta sabedoria, ela precisa ser levada em consideração para o homem. No judaísmo isso é muito levado em consideração. No judaísmo isso é muito anunciado de que o homem precisa levar em consideração a sabedoria da sua mulher. Mas nossa cultura hoje, a gente é assolado o tempo todo de que o homem, por ter essa autoridade que está muito parecida hoje em dia ou vendida com o autoritarismo, não pode considerar essa mulher porque ele não estaria sendo líder se considera essa sabedoria. A maior confusão da paróquia, né? Com a interpretação disso. Eu estou aqui, essa raiz da palavra auxiliadora, idônea, né? Eu não vou lembrar, mas ela diz justamente isso, que foi dada por Deus essa habilidade na mulher para ser esse radar. Como o homem tem essas costas largas, né? Que o Paulo estava brincando, para proteger, para dar conta da rotina do dia todo, no final do dia ainda está conseguindo fazer ainda mais alguma coisa e a mulher já é mais sensível, não tem tanta resistência, na mulher já tem essa coisa do auxílio, da sabedoria, de perceber coisas que o homem não percebe, que antigamente era colocado na conta da... Ah, é a intuição feminina, ou é o terceiro, ou sei lá, o sentido da mãe, o sexto sentido da mãe. Não é, está nela. Só que parece que é descrédito se a decisão não veio dele ou ele não observou isso hoje, que a sociedade vende, né, pastor? Eu não sei se o senhor concorda comigo, mas assim, e se eu der conta do que ela está falando, eu não sou quem decidiu. Agora, na verdade, quando a gente fala, desculpa, Raquel, quando a gente fala e hoje começa a estudar e descrever o papel de um líder, a gente vai dizer que um bom líder é aquele que ouve a sua equipe, aquele que interpreta o desejo da sua equipe, que vai ver as necessidades do grupo, vai poder atender essas necessidades e com esse grupo toma a decisão, né, abre caminhos, constrói pontes e que aí ele faz acontecer dentro da sua realidade, quer seja de amigos, de empresa, seja o que for, né, e isso também vale para a família, vale para esse papel de liderança. Então, o marido que ouve, né, a esposa que ouve os filhos, ele será muito mais líder, muito mais cabeça desse casal do que aquele que só, eu mando você e obedece, né, que não traz. Nesses exemplos que o pastor falou, me veio Abigail também. Que mulher, né? E você não pega hora nenhuma na Bíblia ela depondo contra esse marido. Eu, pelo menos, nunca achei. Ela falando assim, ai, tá vendo, por tua causa, eu tive lá que falar com o Davi, ó, quase que você é morto. Se não sou eu levar lá um farné, umas frutas, tá vendo como você é grosso? Ela não fala que dessa sabedoria para ir lá, utilizar a própria sabedoria para intervir na função de salvar o marido e da família, foi lá, esteve com o Davi, intercedeu, não, não leva em conta, toma aqui, meu marido não soube o que dizer, ele estava, a proteção da família que ela teve e, ao mesmo tempo, você não vê ela chegando lá e fala, eu te avisei, hein, tu viu? Davi vai te matar, ó. Eu vejo, Celeste, também uma coisa muito interessante que é o ponto de equilíbrio, né? Durante anos, a família foi, como o Alexandre falou, calcada em cima da sabedoria do homem, da liderança do homem, você é o cabeça, você é o sacerdote e, de repente, começou a dar-se voz às mulheres. E também, por um lado, não vamos botar aqui panos quentes e crucificar os homens. Os homens começaram a ficar com medo dessa nova mulher que tem ideias, que pensa, que não é uma pessoa que só usa cabelo, que joga o cabelinho para o lado, não, que tem um posicionamento, que estuda, que trabalha. E ele começa a ficar com medo. E essa mulher, por sua vez, depois de tantos anos de historicamente comprovado, de ostracismo, de que não tinha direito de fazer a voz, quer também falar mais alto para impor. Então, deixa de ocorrer uma coisa que eu acho que toda a doutrina cristã está sedimentada em cima, que é o equilíbrio. Quer dizer, os homens com medo, então, cada vez mais impor, que é gritante nas igrejas. Eu sou, você tem que ter submissão a mim. Ok. A submissão é maravilhosa, né? Quem é dona do pedaço, mas a submissão implica em outras coisas. Eu tenho que ser submissa a você, mas a minha vida, você tem que dar a tua vida por mim. Aí, essa parte ninguém quer. Ninguém quer. É verdade, né? Eu acho realmente que houve, né, nesses tempos atuais, o homem ficou perdido, né, frente a essa nova mulher e essa mulher também ficou perdida. Também, também. Achando que a forma dela se realizar é uma forma de se impor, de desestabelecer o homem ou de quebrar essa autoridade. Uma coisa sem nada a ver com a outra. Com pensão. Então, essas coisas, elas podem conviver de uma forma natural. Requer o quê? Compreensão. Aquilo que a gente falava lá no início, né? A compreensão, o entendimento da realidade, dos papéis. Gente, o que é cultivar um casamento? Já que a gente está falando disso, o que significa? O que é essa história de cultivar um casamento? Isso me chamou a atenção, a palavra cultivo em casa. E aí, me veio a cabeça milho. Ninguém cultiva, né? Eu não ponho a semente lá hoje, amanhã eu volto lá e falo, ai, já está lá meu pé com as espigas todas no lugar. Não é assim. A gente coloca a semente, vai lá, coloca água, vai lá, coloca adubo. E a gente espera, aí cresce um brotinho, né? Eu lembro dos meus filhos botando grão de feijão na escola, né? Aí vem um negócio verdinho tão humilde, parece que não vai dar nada de certo ali. E aí você fica com toda aquela proteção para aquele verdinho conseguir virar aquele bom pé e aí dar as suas espigas, né? E aí me veio a semeadura na cabeça. Essa questão do cultivo, ela requer tempo, ela requer zelo, ela requer cuidado, ela requer paciência, ela requer estratégias. E tudo isso tem que ter sabedoria, tem que ter muita mansidão, tem que ter muito... Eu não consigo olhar lá para a semente e falar assim, ah, tu não deu não, peraí, vou te cavucar aqui tudo de novo, vou te tirar daí que eu cansei de você, semente. Pode até cavucar, mas não pode machucar, né? Se você quebrar a raiz, se você quebrar o caule, ela vai morrer. Mas às vezes tem que cavucar mesmo, né? Então, eu digo assim, ninguém vai arrancar aquela semente fora, né? Ah, não quero esperar o pé. Não, a pessoa fica ali paciente esperando, porque ela quer ver o resultado do esforço dela. E hoje o amor é líquido, é tudo nissime hoje, né? Tudo fast food, não funcionou. São questões de princípios. Vamos lá. Quando falamos de semeadura, né? Vamos semear, como cultivar no casamento. A igreja hoje, o que ela faz? Ela pega alguns exemplos e aí vamos falar sobre a lei da semeadura. O que você planta, você colhe, não é? Só que as pessoas esquecem de alguns princípios muito importantes. As pessoas querem manter casamentos já vindo de uma realidade. E antes de eu semear a terra, eu primeiro, eu tenho que revirar aquela terra. Ninguém semeia uma terra sem antes de revirar. Existe uma grande máquina, um trator, que coloca-se um mapa muito grande. E ele tem uns discos muito grandes que eles são colocados na terra, aquilo que chama-se escarificador. É essa máquina que vai revirar toda a terra. Essa terra vai ficar sendo revirada durante pelo menos seis dias. Depois dessa terra de ser revirada, ela é regada. Depois ela é revirada mais uma vez. Ela é revirada em vários sentidos. Depois disso, essa terra precisa descansar. E depois, então, ela vai ser semeada. São princípios simples de semeadura que estão na Bíblia. A Bíblia ensina esses princípios. Só que hoje a gente diz o seguinte, vamos semear. Aí você fala só em semear e plantar semente, normalmente ser levado para o financeiro. Esquece que isso é feito também em sentimentos. Isso é feito em uma série de coisas. A pessoa já vai para o casamento sem ser revirado. Então, não há nada mais importante do que você ouvir dos seus filhos algo seguinte. Eu quero que o meu casamento, seja como foi o casamento dos meus pais ou como está sendo o casamento dos meus pais. Porque significa que já começaram a ser plantados ali. Hoje a gente está plantando, ou pelo menos vendo as pessoas plantarem o seguinte, Minha filha, estuda. Meu filho, estuda. Por quê? Para a filha diz o seguinte, estuda muito para você ter sua profissão, para você não depender de marido. Essa terra já está sendo revirada de forma errada. Perfeito. Meu filho, estuda muito para você ter dinheiro, porque mulher gosta de homem com dinheiro. Não importa se você é alto, não importa se você é gordo, não importa se você é feio, não importa se você é preto, se você é branco, se você não tem olhos azuis. Você tendo dinheiro e tendo um carro de 300 mil reais, você vai ter a mulher que você quiser. E isso está sendo dito dentro das igrejas. Porque basicamente, dizendo para a igreja, o importante é prosperar, 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 está dizendo para eles o seguinte, não importa quem você é. Ou seja, quando você tem, não importa o que você é. E as pessoas se casam tendo. E chegam no casamento, são pessoas impossíveis de se viver. Normalmente estúpidas, são pessoas que não se curvam a nada. E não importa quem sou eu. Eu sou o homem da relação, eu tenho que me curvar. A mulher da relação precisa se curvar. E isso significa ser meia dura. Nós não estamos criando uma geração para o casamento. Nós estamos criando uma geração para o divórcio. É isso aí. E aí, falta de princípios aqui atrás, que fazem os casamentos lá na frente chegarem onde estão chegando. É o princípio que seja bom enquanto dure. Exatamente. Que seja bom enquanto dure. Isso é muito ruim. A pastora falou um negócio, bem no início, sobre essa questão da mulher quando casa, e aí viver de aparência. E aí, pegando o gancho que o pastor Alexandre está falando, se essa terra é revirada até na escolha, né? Porque as pessoas se aproximam pelas suas afinidades, por aquilo que observa, pelos seus valores. Mas, ah, me aproximei, escolhi, estou namorando, estou noivada com aquela pessoa. E aí, eu reviro essa terra nessa hora, eu não tenho que viver isso que ela estava dizendo. Ah, será que eu vou ter que me manter casada de aparência? Mas a aparência foi a escolha que não foi revirada antes. Então, agora seja responsável pela sua escolha. Porque é muito simples, né? Eu olhar para aquilo e falar assim, ah, faliu, vou fechar a sua empresa. É muito aquilo que a gente estava conversando antes do amor muito líquido. E não é o amor que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina andar mais uma milha, dar a outra face. E aí, se revira antes, olha quanto trabalho ele é poupado de tudo, da família, dos filhos, né? E eu fico pensando que quando a Bíblia nos ensina que a gente deve caminhar mais uma milha, é dar a outra face, isso não significa nenhum demérito de coisa nenhuma. Mas, muitas vezes, você precisa dar a outra face para você poder abrir um espaço de diálogo, de entendimento, de compreensão, de mostrar que nem sempre a verdade, ela está com o outro, né? Isso pode ser uma estratégia, é caminhar milhas, porque a gente, no caminho, é que consegue se solidificar. É que consegue construir de verdade, né? Para encerrar esse bloco, vocês estavam falando, né? A gente está falando aqui de cultivo e eu que amo orquídeas, estava lembrando, né? Que as orquídeas, elas, né, são uma delícia, mas a orquídea você tem que replantá-la de quase que de ano em ano, né? Você tem que mexer aquela terra, você tem que adubar para garantir a floração dela, né? Você não pode botar muita água, se puser, ela morre, né? Então, para você ter resultados, para você construir e para você ter flores lindas, inclusive no casamento, a gente tem que cultivar mesmo, né? E essa similaridade é bem legal. Eu vou para o intervalo e a gente volta já e eu quero conversar com vocês sobre uma pesquisa que foi feita no Reino Unido, uma sondagem com mais de 4 mil casais, onde eles dão, sim, uma receita, uma receita bem pontual para ir para casamentos longos e felizes também. Quero ver o que vocês acham dessa pesquisa. Vamos para o intervalo. Hoje aqui conversando sobre como cultivar um casamento para que ele seja longo, duradouro, feliz, porque afinal de contas a gente casa para isso, né? Para ter um companheiro, para ter uma companheira para toda a vida, para ser feliz, para se completar, para ter um ajudador, né? Uma ajudadora, né? Isso quando Deus criou o homem, depois ele foi lá, criou a mulher, ele disse, não é bom esse cara viver sozinho, não. Vou fazer uma ajudadora para ele, né? E aí a fórmula que dá certo é quando isso acontece nessa relação de ajuda, né? A gente estava falando lá no início que todo mundo sabe disso, a gente diz o casal tem que conversar, tem que compartilhar, tem que trocar essa coisa toda, mas hoje em dia, ainda mais com as mídias, com o telefone, com esse negócio todo, né? Com o WhatsApp, as pessoas conversam muito menos, né? A gente tem visto que o virtual, ele parece que toma lugar do real, né? E a gente precisa fazer um retorno para essa realidade da convivência de tudo. Mas olha só, lá no Reino Unido foi feita uma pesquisa, uma sondagem com mais de 4 mil casais. E foi perguntado para eles qual era essa receita, né? De um casamento duradouro e feliz. E eles disseram algumas coisas, eles falaram sobre afeição. É preciso afeição. E afeição, eles disseram até que devia ser assim, você precisa demonstrar afeto umas 4 vezes por dia, né? Demonstrar afeto, um gesto, avalu. Uma outra coisa é tempo juntos. Os casais, as pessoas precisam ter tempo juntos, afinal de contas, elas casaram para curtir um ao outro. Então, elas têm que ter tempo juntos, gastar tempo juntos, realizar coisas juntas, sair da rotina, ir para um barzinho, ir para o cinema, né? De vez em quando, fazer alguma coisa diferente para fugir da rotina. Eles disseram também que um dos segredos são pequenos gestos. Puxar uma cadeira, às vezes dar uma flor, fazer um carinho, né? São pequenos gestos que alimentam uma relação. Sair juntos, desfrutar. Aliás, sair juntos não, é sair porque a gente diz assim, casou agora, você só pode sair comigo, né? Não pode mais sair separado, não. Onde for, onde tu fores, eu irei, né? Mas eles dizem que, olha, nem sempre precisa ser assim. Você pode sim, de repente, sair com seus amigos, você pode sair com suas amigas. E não tem problema nenhum, isso faz bem. E é até um gesto de confiança, né? E, por último, essa história de não cair na rotina, ser romântico. O amor, ele tem que permanecer e tem que ser mostrado. O que vocês acham disso tudo, hein? Eu adorei. Até porque hoje a gente não tem mais aquilo que nós tínhamos na igreja 30 anos atrás, 40 anos atrás, em que o crente não ia mais para lugar nenhum, né? O crente não saía para canto nenhum, ele não podia, porque tudo estava na mão do diabo, né? Então, ir para um barzinho era uma coisa fora do comum, né? Ah, imagina. Há uma história lá na nossa região de que uma irmã, claro que isso também foi na década de 30, mas está lá nos anais da igreja, né? Está escrito lá na história da igreja, de que ao sair de uma escola bíblica dominical, ela viu um irmão com uma bicicleta e ela achou aquilo bacana, porque não se via tanta bicicleta naquele momento. E ela pediu para dar uma volta na bicicleta e ela deu uma volta no quarteirão e foi excluída da igreja. Morreu aos 86 anos excluída da igreja, né? E hoje já não tem mais isso. Então, hoje os casais podem sair e ir para qualquer canto, para qualquer lugar. Às vezes até quando o marido viaja ou a esposa viaja, eles trabalham, né? Ele está sozinho em casa, ele sai com os amigos. Isso é importante. Mas algumas questões aí que a gente falou, aí sim está a semeadura de dar uma flor, de ligar no meio do expediente. Às vezes elas também estão lá no expediente dela, ele liga só para dizer, pensei em você. Coisa muito simples, não é? Porque é importante e existe uma coisa muito interessante. O homem, ele se pega muito por aquilo que ele vê, a mulher por aquilo que ouve. Então, não custa nada dizer, prestar atenção em coisas. Você ouviu hoje várias vezes que seu vestido está bonito, isso faz bem para você. Como você disse, ganhou o dia, não é? Então, não custa nada prestar atenção, porque a mulher reclama disso. Mudei o cabelo e não prestou atenção, fiz a unha e não prestou atenção. Não prestou atenção absolutamente nada. Mas é muito ruim mesmo, né, pastor? Vamos combinar, vamos combinar. Você se arruma. E, pô, o marido nem nota. Pô, tá bom. Pelo menos uma palavrinha, né? A desculpa é, ah, mas eu nem ligo para essas coisas. Eu não ligo para essas coisas. Mas quando a gente fala em psicologia sobre empatia, empatia é justamente isso. Eu não ligo, mas é a linguagem de amor do outro. Então, eu vou me colocar no lugar do outro. Até para fazer todas essas sugestões aí, né, eu costumo usar uma técnica em consultório, que eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Então, eu tenho uma técnica que o nome é até engraçado, chama cortograma. Aí, a gente faz lá um quadradinho e põe o que eu não faço e gosto, o que eu faço e gosto. O que eu não faço e não gosto e o que eu faço e não gosto. E aí, eu estava fazendo isso com uma paciente e lá pelas tantas ela descobre que o que ela gosta é andar no shopping de mão dada com o marido. Aí, eu falei, quantas vezes você faz isso? Ela, nunca, porque ele não gosta. Aí, eu chamei ele, porque como ela está numa crise de ansiedade muito grande, eu pedi para ele vir, para eu fazer uma devolutiva com ele. Aí, eu falei assim, sabe de tudo que ela quer, das do dólar de hoje, a sua é a mais barata. Ela só quer andar no shopping de mão dada com você. Você vai ter essa mulher na sua mão, assim, de você poder fazer uma solicitação e ela está aberta. Ela só quer andar no shopping de mão dada. Ela não pediu para comprar roupa, ela não pediu para viajar, ela não pediu para comprar um carro caro. Aí, você acredita que ele saiu naquele dia do consultório e foi com ela fazer isso, tomar um café juntos no shopping. Aí, ela me volta na consulta seguinte e fala assim, não sei o que aconteceu com o meu marido, parece até que ele ouviu a nossa conversa. Aí, eu falei, o que foi? Foi um anjinho que a embalaxia. Estou aqui pensando, você acredita que ele foi andar no shopping comigo? Como aquela mulher estava com outro brilho no olhar, outro sorriso, estava até levinha na consulta. Quer dizer, coisas simples que para ele, ele achava a maior... Ele falou, e que bobeira isso, a maior bobeira. Mas era o que ela gostava, a empatia, né? Pois é, né? Olha só, eu vou até pedir para você, eu vou colocar isso no nosso Facebook. Ah, jóia! Como é que é o nome? Portograma. Portograma. Então, vou colocar um portograma no nosso Facebook. E aí, você pode pegar e preencher com o seu marido. Aliás, você preenche o seu, ele preenche o dele. E olha, pode ser um excelente instrumento aí para a gente descobrir coisas que jamais tinha pensado, né? E que a gente gosta e vai valer. E vai aprender a respeitar o que o pastor falou também, né? Isso. Que às vezes ele vai fazer algo que você não goste, mas isso vai ver no cortograma dele, que é o que ele gosta muito. Muito. Meu marido é pescar. Isso. Eu não tenho paciência para ficar olhando para aquela vara esperando um peixe. Pois é. Mas ele vai. Sabe, Paula, e eu acho que, na minha opinião, né? Isso também é felicidade. Também é. Felicidade não é só você fazer o que você gosta, mas felicidade é fazer o que a pessoa que você gosta, a pessoa que você ama, gosta também. Empatia. E o que faz ela ser feliz, né? Isso é felicidade também. É a gente não tocar a vida só dentro daquilo que a gente quer, daquilo que a gente gosta, mas fazer o outro feliz, sem que isso seja uma violação, né? Da nossa personalidade, etc. Eu acho que é bacana e isso também é felicidade. Essa história, pastor, estou falando com você porque que mulher não gosta mais, já passou o tempo de mulher gostar de puxar a cadeira, abrir porta do carro. Isso é mentira. Mentira pura. Pelo menos eu adoro, entendeu? E admiro muito todos os homens que são gentis a ponto de fazer esse tipo de... Dá tempinho. Claro, sim, claro. Há duas semanas ou três semanas atrás, eu falei para uma pessoa assim, gente, meu marido me deu uma prova de amor. Aí ela, o que que foi? O que que você ganhou? Eu falei, não, nós fizemos 26 anos de casamento e como ano passado eu estava bem doente, eu não comprei a minha aliança de bodas, de prata. Então, agora, ele foi comprar, né? Nós fomos comprar junto a aliança. E depois, paz, meus senhores, ele me deixou a tarde inteira andar no centro do Rio, Saara, entrar e sair de todas as lojas. Esse é o homem de Deus. Não, nunca me junto. Não, mas então, eu falei, isso foi uma prova de Deus, não foi prova de amor, não foi comprar a aliança, porque isso ele faz sempre, a gente tem que ir no centro resolver, mas assim, resolve-se e vai embora, não é típico de um homem, ele é objetivo, ele vai entrar na loja, faz, compra. E eu queria, e eu estava doente, e eu não tinha condições de ficar sozinha no centro da cidade. Ele andou, andou, nós ficamos andando até o rush acabar e nós voltamos para casa. Eu falei, gente, isso é prova de amor. E não fez cara feia, e não ficou chateada, e não ficou olhando no relógio, deixou. Aquelas coisas de mulherzinha, botar o dedo, levantar, olhar preço. Eu me senti feliz, com bem pouquinho. E ele, ele escreveu, sábado passado eu ainda estava doentada, tinha uma festa dele, do trabalho, de amigos. Não vou não, Raquel, você está doente. Eu falei, não, meu filho, pode ir, vai, eu fico em casa. Olha, a princípio, assim, dá até uma vontadezinha de falar assim, poxa, você não vai ficar comigo. Mas eu falei, não, ele está comigo, pode ir. Voltou com o saco da festa. Então, não foi prova de amor também? Não foi, não. Eu acho que a Sten, é um autor que ele fala assim, pequenos movimentos, grandes resultados. Eu brinquei com a minha amiga vindo para cá, falei assim, olha, eu sou tão vira-lata que quatro coraçõezinhos numa mensagem do Facebook, não precisa nem escrever, mandou quatro desenhos daqueles, já pode comprar meu dia. Pode pedir o que quiser. E você, pastor, dá um exemplo também de uma coisa assim bacana, mulher é fácil de dar exemplo, é deixar ver o jogo de futebol ou não, né? Não, porque eu, apesar de ser brasileira e carioca, eu não sei nada de futebol, não gosto de futebol, né? Agora, quando a minha esposa disse para mim assim, meu querido, pode pegar sua moto e treinar seu jiu-jitsu, eu fico feliz demais. Olha só. E para ela, assim, para você ver, ela, eu faço coisas assim todos os dias, né? Porque eu ouvi isso na minha casa, meu avô ficou casado mais de 70 anos. E ele dizia uma coisa muito interessante para mim. Ele dizia o seguinte, para se manter um casamento, e eu ouvi muito o meu avô, e ele dizia o seguinte, para se manter um casamento, você tem que entender o seguinte, que a sua esposa tem que olhar para você e sentir segurança, e você tem que olhar para ela e sentir segurança. Ou seja, ambos têm que ver segurança um no outro. E lembre-se de uma coisa, meu avô dizia, você se manterá casado por tantos anos quanto eu estou aqui, ele já bem idoso, já bem debilitado. Ele dizia o seguinte, eu vivi para fazer a felicidade da sua avó. Meu objetivo de vida era fazer a sua avó feliz. E eu fui conversar com a minha avó, né? E isso me emociona muito. A minha avó disse assim, seu avô fez tudo por mim. Eu acordo e durmo todo dia, olhando para minha esposa e querendo fazer dela a mulher mais feliz do mundo. Que coisa linda, pastor. Que coisa linda. Eu disse para ela certa vez, ela ficou doente. E um dos rins dela quase parou, né? Eu falei para ela assim, olha, se você precisar de um rin, eu tenho dois. E porque fazer ela feliz é o objetivo da minha vida. Amém, amém. Eu acho que essa é a... É o segredo do casamento. Perfeito. Então, meu avô, já depois de 90 e poucos anos de vida, ele pedia todo dia para dar café com leite para minha avó, porque ele já não podia fazer isso. Mas sabia que ela gostava. Sabia que ela gostava. Sabia que ela gostava. Então, esse é o objetivo da minha vida. Por isso eu sei que eu estou casado há 20 anos e eu espero fazer 70 anos do lado dela. E eu queria, assim, colocar que dar segurança um ao outro, a gente não está falando de segurança financeira, não é mesmo? Não. Da segurança a gente está falando de saber que você tem alguém que vai te apoiar, saber que se você precisar, está ali junto contigo para te dar cobertura. No que deve é. No que deve é, né? Inclusive na cobertura daquelas funções, que podem não ser as de um ou de outro, mas que elas serão cobertas. E as que te são cobradas e você não é tão bom. É, é isso aí. E o outro chega e ajuda, porque sabe que você é frágil, né, Guilherme? Exatamente. E que naquele momento você está precisando. Sem dúvida mesmo. Só isso. Muito bom. Queridos, eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Vou para o intervalo, mas eu volto já já para a gente fazer as nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. É isso aí, queridos. Hoje, a gente aqui conversando, né, sobre como cultivar um casamento e com esse trio aqui maravilhoso, permitindo um papo super especial. Se fosse uma de vocês contando essa história e chorasse, já seria assim muito especial, mas ver um homem chorar. É mais especial ainda por conta dos preconceitos estabelecidos, né? Queridos, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre essa questão de como cultivar um casamento. Tá bom? Sua mensagem final, pastor? Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. E acredito sim que os casamentos, eles podem ser duradouros. Eu acredito num casamento duradouro. Eu não acredito no divórcio. Não acredito. Também não hostilizo quem se divorciou. Mas acredito que, de verdade, quando nós entendemos esse evangelho que nós entendemos e de que nós devemos nos curvar e nos submeter e servir, os casamentos vão durar. É nisso que eu creio. Amém. Amém. Paula. Então, eu concordo com o pastor em grau, gênero e número. Eu também acredito em casamentos, apesar de ser psicóloga, né? E ter um rótulo sobre a minha profissão de que, ah, por que você tem que fazer aquilo? Tem que salvar. A pessoa tem que fazer o que ela tem vontade. Mas a escolha não foi numa vontade? Então, eu brinco lá, quando eu atendo, que é igual dependente químico. Só por hoje. Você acorda e decide. Hoje, a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal, né? Então, eu vou investir só por hoje. Ah, ontem eu fui tratada assim, mas aí vem uma graça renovada de manhã, uma nova misericórdia, um novo favor de Deus para aquilo ali dar certo. Então, se você está disposto, a gente viu que a torre de Babel, que era para um fim não proveitoso, a unidade fez eles chegarem aonde eles chegaram. Então, a unidade entre um casal não tem ninguém que impeça que eles cheguem aonde tem que chegar. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, Raquel. Nós agradecemos mais uma vez de estar aqui. Agora, eu vou pegar um ganchinho que a Celeste falou. Ela gosta de orquídeas e eu também, sou apaixonada. Fazer os casamentos agora, eu vou dar um potinho de orquídea. Eu vou falar, olha, aprenda a cultivar orquídea. Você vai cultivar seu casamento. Tem que plantar, tem que arar, tem que tirar, né? Isso aí. Tem que ter paciência, sabe por quê? Ela só vai floreir uma vez se você não tratar dela. E seu casamento também. Se tratar, todo ano ela dá aquele cacho lindo. Com certeza. Com certeza. Teu casamento vai dar cacho, cacho de beleza e de alegria para a tua vida. Com o Senhor na situação, não é não? Vai dar um sucesso total. Total. Eu hoje mandei para minha irmã uma foto de uma orquídea que ela brotou agora. Eu percebi essa brotação ontem. Essa orquídea eu dei de presente para ela há quatro anos atrás, no aniversário. Depois eu levei para casa para cuidar dela. Todo ano ela me dá flor e acabou de brotar mais uma vez. Linda, linda, linda. A gente fica feliz só com isso, né? É isso mesmo. Muitíssimo obrigada, querida, pela presença e participação de vocês. Obrigada a você que está aí em casa também. E se tiver que ficar uma palavra como fórmula para um casamento duradouro e feliz, é que sejamos ajudadores uns dos outros. É o que está na Bíblia. Foi para isso que Deus criou a mulher e para que ela pudesse ajudar o homem. Mas ele também tem que ser um ajudador. Não é isso aí? Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. E eu acho que a gente ainda tem tempo para ouvir um pouquinho do som da música do No Santuário, que encerra o nosso programa de hoje. Paz. O meu coração exulta no Senhor. O meu poder está no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Por quanto eu me alegro na Tua salvação. Aleluia. 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 O meu coração exulta no Senhor. Obrigado.